Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda, eu sou Neto E hoje a gente vai ir pra uma sessão de fotos, que vai fotografar eu e o Neto Essa saia a minha mãe comprou e ela também comprou um pisca-pisca E a minha avó customizou essa saia pra mim Ela fez minha entradinha aqui, que liga E a minha avó customizou pra mim Agora a gente tá fazendo as fotos do confete, o tanto de confete no chão Os meus pais e o Neto jogaram tudo confete em mim Depois vocês vão ver a foto tudo no meu Instagram Ai, não, olha aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Então foi essa a minha sessão de fotos, espero que tenham gostado Deixa o gostei, se inscreva aqui no canal Não esquece de ligar as notificações pra você sempre receber os meus vídeos Também compartilhe com seus amigos pra eles também conhecerem o meu canal Um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau!